Então ele trabalhava de dia, de noite, segunda, quarta, sábado, domingo tinha os cultos. Eu era músico, meus irmãos também, a gente tocava, minha mãe ficava no retroprojetor, que retroprojetor era como se fosse o telão hoje, e meu pai pregava. Essa era a igreja. Por muitos anos foi assim. Minha adolescência foi um pé na igreja, eu nunca me desviei, mas minha adolescência e juventude foi um pé na igreja, um pé, como a gente fala, no mundo. Por quê? Aos 11 anos de idade, eu tive minha primeira experiência sexual. E hoje eu sei que foi um abuso, e na época eu não tinha noção disso. 11 anos. É uma moça que trabalhava lá em casa, e eu estava me arrumando para ir para a escola, eu não tinha noção, com 11 anos eu não tinha noção do que era nada, e passei por esse abuso, que na época eu não interpretei como abuso. Eu falei, poxa, é diferente, eu não entendi bem o que aconteceu, só que eu repeti de ano por causa disso. Dos 11 aos 15 anos eu fiquei achando que eu ia para o inferno, porque na minha religião isso era uma coisa muito séria, e aí eu desenvolvi muitos problemas com a minha fé e psicológica. E não falou isso para ninguém também? Nunca falei para ninguém. Aos 15 anos que eu falei com meu pai, que eu não estava aguentando mais. Eu estava pensando... Primeiro, era uma época que a AIDS estava muito forte, eu peguei a AIDS, eu fiquei quatro anos imaginando coisas. Vou para o inferno, peguei a AIDS, e não tinha nada disso, foi uma experiência. E quando eu falei para o meu pai, cara, meu pai me abraçou, eu falei, poxa, tinha que ter... Vamos para o psicólogo. Ele me levou para o psicólogo, além da parte espiritual e tal. Só que isso desenvolveu muitos problemas em mim. Então, minha adolescência foi bem conturbada, nunca fui um cara muito rebelde, dar muito trabalho para o meu pai, mas eu não tinha certeza de quem eu era, do que eu queria. Minha juventude também. Então, eu comecei... Você imaginava alguma coisa para a tua vida já, de propósito, de nada? Não. O que acontecia era o seguinte, existe uma vantagem social muito grande de você ser criado na igreja. Esquece religião, esquece fé. Vantagens sociais de ser criado dentro de uma igreja. Você, pai e mãe que estão me escutando, eu vou te dar vantagens sociais. Primeiro, você cresce aprendendo a lidar com todo tipo de pessoa. Você convive com preto, com branco, rico, com pobre, com todo mundo e é pregado que todo mundo é igual. Você, cara... Então, tipo assim, eu morava... Eu era classe média baixíssima, morava em frente à favela, mas não dentro da favela. Mas meus amigos da igreja e da escola eram da favela. Então, domingo que acabava o culto de manhã, a gente ia para a favela, passava o dia almoçando na casa dos amigos da comunidade carente. Então, nem sei se pode falar favela. Pode, né? Pode, pode. Favela, comunidade carente. É, comunidade. Então, eu passava ali o dia nisso e tal. Então, eu aprendi, como o apóstolo Paulo diz, conviver com coisa boa e com coisa ruim. Sim. E fui convivendo. Outra vantagem, falar em público. Desde os cinco anos de idade, te davam uma biblinha, um salminho para ler. Então, eu sempre fui o orador da turma no colégio e tal, porque na igreja você fala em público, você aprende a conviver com todo tipo de pessoa, você desenvolve dons, música, teatro, tudo isso é oferecido na igreja. Você adquire conhecimentos diferentes. As igrejas levam pregadores, palestrantes diferentes. Você tem todo tipo de conhecimento ali. Testemunhos, né? Testemunhos. Foi ali que eu vi a primeira vez um americano falando. Foi um pregador americano que foi na igreja, simples que a gente era. E eu falei, cara, isso aí não interessa. Então, assim, eu não tinha certeza do que eu queria, mas a igreja foi formatando minha mentalidade para fazer o que eu faço hoje. Falar em público, palestrar, escrever livros. Então, tudo isso, a igreja contribui muito com a parte social. Tem muita gente que me escreve e fala assim, Tiago, você é um homem de fé, ora por mim que eu quero casar. Aí você entra no perfil da pessoa, todas as fotos, todas as legendas, não tem nada a ver com quem quer casar. Ela está na night. Está dando outra mensagem. Então, tipo assim, se o cara quer casar, eu olho aqui e falo, essa eu não quero. Então, se você quer casar mesmo, eu quero viver a dor e tal. O melhor lugar, por exemplo, é a igreja. Você vai encontrar pessoas que também querem isso. Pessoas que não querem viver vida de solteiro estando casado. Elas querem casar e serem felizes. Querem ser felizes a dois. Então, a igreja tem muitas vantagens sociais. Replito. Não estou falando de fé, que também é maravilhoso. Estou falando de vantagens sociais. Então, eu acredito que o que eu faço hoje é reflexo social do que eu fui vivendo dentro da igreja. Na minha infância e na minha adolescência. Mas eu tive uma adolescência, uma juventude conturbada nesse sentido. Eu era muito namorador. Desenvolvi hábitos estranhos. Fui viciado em pornografia. Na minha adolescência, quase toda, na minha época, não tinha internet. Catálogo de... De milos. E isso, cara, pornografia destrói a mente do ser humano. Você leva isso para o casamento. Você vai destruir sua vida sexual. Paquito, você está ouvindo, né? Não tem jeito. Então, assim... Repito, eu não estou falando aqui só como homem de fé, não. Estou falando psicologia, neurociência, estudo. Então, assim... Só que as pessoas são levadas para isso. Quando a Bíblia diz não julgueis para não ser julgado, eu entendo. Não dá para julgar a vida de ninguém, Vilela. Cada um teve um passado, cara. Cada um tem um trauma. Cada um... Não dá para entender por que a pessoa está fugindo da realidade. O drogado está usando droga, o alcoólatra está usando álcool, o viciado em sexo, em pornografia, não dá para julgar porque cada um tem uma fuga. Então, o que nós temos que fazer? Nos colocar no lugar das pessoas e oferecer ajuda. Esse é o trabalho do ser humano que quer fazer a diferença. E se a pessoa reagir com ódio, como o hater faz e outros fazem, eu retribuo com amor. A Bíblia diz não pagueis a ninguém mal com o mal, mas vença o mal com o bem. A única arma contra o mal não é oração, não é jejum, não é ler a Bíblia. A única coisa que vence o mal é fazer o bem. Está escrito. A Bíblia diz A Bíblia diz Obrigado.